Ali está ela, Gabriel! Lucy, Lucy, espera! Tocaram na campainha, Gabriel! Tocaram na campainha uma hora dessas? Pois é! Tocaram de novo, quem será que é? Não sei, mas precisamos ver! Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel! E eu sou a Wendy! Então, vocês viram que tocaram na campainha! A gente está na nossa casa! E já está bem tarde, pessoal! Então, vamos ver porque a pessoa está com bastante pressa! Vamos ver quem é? Sim, vem! Vamos! Vamos ver quem é! A pessoa parece estar com bastante pressa, né, Gabriel? Sim, quem será que é uma hora dessas? É a Lucy, a filha da Arlequina! O que ela está fazendo aqui? Ela não estava presa! Sequestrada! Bom, a Arlequina e o Coringa vão ficar muito felizes em saber que ela está aqui! Mas nós não podemos perder ela de vista! Sim, pessoal! É... Nós vamos agora seguir a filha da Arlequina, a Lucy! Porque... Afinal, o Coringa e a Arlequina não deixam o nosso corpo em paz! Eles estão sempre no nosso corpo! É, foi apenas hoje que eles deram uma folguinha para a gente! E não estão querendo aparecer, né? Sim! Espero que dessa vez a gente consiga resgatar a Lucy, a filha da Arlequina e finalmente eles saírem do nosso corpo! É verdade! Lembrando também que foi a gente que perdeu ela! Então vamos, Wendy, correndo para procurar a Lucy, pessoal! Vem, vem! Rápido, rápido! Fecha, fecha, fecha! Vamos ver onde que ela está, pessoal! Lucy! Wendy, vamos, vamos! Eu estou escutando a voz dela! Eu também, Gabriel! Vamos rápido! Vamos, vamos! Gabriel! Ela está brincando na escada! Por que ela está fazendo isso? Aonde ela está nos levando? Pessoal, a filha da Arlequina estava sequestrada! Eu não sei por que ela apareceu aqui hoje! Hoje! É, eu estava com tanta saudade dela, Gabriel! Vocês estavam também, pessoal? Comentem aí embaixo para a gente saber! Ela está bem ali, Wendy! Nós precisamos seguir ela! Eu tenho certeza que ela está com muita saudade de brincar e está levando a gente para um lugar muito divertido! Sim, então a gente tem que correr, pessoal! Porque a Lucy está bem perto! Estamos perto de resgatar a filha da Arlequina e do Goringa! Sim, e ela é muito rápida! Muito mesmo! Eu não sei o porquê que ela foi solta aqui! E quem que soltou ela? Venham até mim! Nós só vamos descobrir... Você ouviu, Wendy, o que ela falou? Venham até mim! Sim, mas nós só vamos descobrir quem soltou ela quando a gente finalmente estiver com ela! Sim, vamos atrás dela, então! Vamos, vamos, vamos! Cadê vocês? Venham brincar comigo! Estou com tanta saudade de vocês! E de brincar também! Vem, Wendy, vem! Olha lá! Ela está chamando a gente para brincar! Sim, Gabriel! Eu falei que ela estava com saudade das nossas brincadeiras! Mas você entendeu o porquê que ela está solta? Não, Gabriel! Eu não faço ideia! Afinal, o tio dela, o Joker, não tinha sequestrado ela? Então, bom... Mas sabe o que eu estou escutando na minha cabeça? O quê? Parece que o Goringa, ele está querendo sair do meu corpo! E ele vai aparecer! A forma dele, humana! É verdade! A Arlequina está me falando isso também! Ela vai aparecer na verdadeira forma dela! E não vai mais precisar do nosso corpo emprestado! Sim! Agora, pessoal, a Arlequina e o Coringa vão aparecer na forma humana! E não vai ser no nosso corpo, finalmente! Finalmente, nós vamos descobrir a verdadeira identidade deles! Sim, mas ele falou pra mim que é só depois que nós resgatarmos a filha da Arlequina! Então, nós precisamos aproveitar esse momento e capturar ela! Sim! Capturar, não! Nós precisamos resgatar! Resgatar, sim! Agora é minha hora! Eu estou tão animado pra resgatar ela! Olha, vou dar até uma pirueta! Vai, capta! Ai! Ali está ela, Gabriel! Lucy, Lucy, espera! Não fuja, não fuja! Cuidado! Lucy, finalmente! Lucy, finalmente! Resgatamos você! Agora você nunca mais vai fugir! Lucy, nós não vamos deixar que mais nada aconteça com você! Eu nem imagino o que você passou! Ai, pobrezinha! E me conta, como você conseguiu escapar de lá? Ai, foi bem tranquilo! Claro, né? Ele é meu tio! A gente brincou! Foi na piscina! Brincarmos de várias coisas! Muito legais! Então foi o Joker mesmo! Irmão do Goringa! Mas pelo menos, pelo que a Lucy está falando, foi muito divertido! É! Ele não é tão vilão assim! Mas então, explica uma coisa! Por que ele te sequestrou? Ele estava bravo com o irmão dele? Eu acho que sim! Porque ele queria tanto a Lerquina! Mas como que era lá a prisão que ele te mantinha presa? Ai, é muita coisa! Eu não sei responder! Mas tem uma coisa boa! Eu achei um namoradinho! Um namoradinho? Como assim, Lucy? O namoradinho, o Coringa está muito bravo aqui dentro da minha cabeça! E a sua mãe, do jeito que ela é doidinha, também não vai gostar nada disso! Lucy, você não pode ter um namoradinho! Você é muito nova! Qual que é o nome dele? O Ice! O Ice? O Icezinho! O Ice de Penny Wise? É filho do Itacoisa? Eu não sei! Mas ele é um palhacinho! Um palhacinho lindo! Eu acho que eu puxei a minha mãe, porque a minha mãe também gosta de palhaços! Puxou mesmo! Mas isso não é uma ideia nada boa! Eu vou ficar bem quietinha e não vou contar nada para a sua mãe! É isso que eu ia falar, não é perguntar! Bom, mas vamos agora, Lucy! Agora finalmente o seu pai e a sua mãe vai deixar eu e a Wendy em paz! Então vamos! Resgatamos finalmente a Lucy, pessoal! Acabou! Então vamos embora agora, pessoal! Tchau! Wendy! 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 O que foi, Gabriel? Ah, eu tive um sonho muito estranho! Um sonho? Sim! Era sobre o quê? A filha da Arlequina! Ela foi resgatada! Ela apareceu aqui, na frente da nossa casa! Será que então nós estamos perto de resgatar ela? Bom, não sei! Mas, bom, pessoal! O vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Já vai deixando muito like aqui, né amor? Sim! Vai deixando muito like e já se inscreve no canal! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.